Olá, eu sou a Junaina Firmino, fundadora da Humana Ativa Desenvolvimento, sou professora universitária e também pesquisadora. Estou passando por aqui para fazer um convite muito especial, do dia 23 ao dia 25 de novembro. Estará sendo realizado aqui em Jundiaí o primeiro hackathon focado em alguns pilares de desenvolvimento da ONU, alguns na área de desenvolvimento sustentável, educação, saúde. E nesses dias estaremos com um grupo de mentores, fui convidada como uma das mentoras, estou muito contente, espero poder contribuir bastante para os projetos e também juntar um grupo de jurados, conhecendo, elaborando e também avaliando propostas nessa área. E a gente está convidando jovens, pessoas que tenham muitas ideias e que estão querendo tirá-las aí do papel, mas como ajuda para poder formatar, formular da melhor maneira. Tenho bastante experiência na orientação de projetos, projetos tanto de desenvolvimento pessoal quanto de desenvolvimento de empresas, então estou aqui à disposição de todos que queiram participar e que precisem trazer sua ideia para a gente. E não se esqueçam de conhecer o site, nós vamos disponibilizar aqui o link para você poder conhecer, saber sobre as inscrições, como faz para participar. E espero que possamos ter alguns dias aí muito focados realmente em desenvolvimento de ações, desenvolvimento de talvez políticas públicas que a gente precisa, a gente está tão carente aqui para a nossa região, para o nosso estado, quem sabe até para o nosso país. Então é isso, dia 23 ou dia 25 estará acontecendo o Hackathon, as inscrições já estão aí acontecendo a todo vapor, estamos num mega time de mentores e também de avaliadores e a gente só espera vocês, a sua ideia, ok? Então vamos lá olhar no link e se inscrever e a gente se encontra lá. Até breve! Tchau!